Olá pessoal, sou o professor Victor Ascioli, professor de Química. Irei trabalhar nessa aula de hoje o conteúdo de Química Ambiental, conteúdo que faz parte do terceiro ano do Ensino Médio e com uma grande proposta para o Enem. Tranquilo? A primeira parte desse conteúdo, ele vem cobrando, vem trabalhando o conteúdo de efeito estufa. O efeito estufa é muito importante porque ele é um processo já natural, já faz parte da atmosfera, da natureza. O problema é a intensificação do efeito estufa. A intensificação do efeito estufa causa um grande aquecimento. Então tem um grande aquecimento na nossa vida. Professor, como que é, como que funciona o efeito estufa? Você lembra quando você entra num carro, que o carro estava no sol quente? Quando você entra, o carro está muito quente, muito aquecido. Onde a radiação do sol passa pelo vidro do carro e não consegue sair, algo impede de sair. É semelhante também às estufas nas plantações. Na atmosfera é semelhante. A luz do sol, aqui ó, ela incide raios sobre a terra, correto? Consegue observar? E a terra, ela devolve uma outra radiação. Tranquilo? Então vem raios do sol e há uma emissão, uma devolução desses raios. O problema é que muitos gases estufos, que nós conhecemos como gases estufos, estão impedindo de os gases irem para fora. Então eles meio que estão retendo os gases, a radiação, tá? Que gases são esses? CO2, que é o conhecido gás carbônico, CH4, gás metano e o óxido nitroso. Atentem-se para esses gases, são conhecidos como gases estufas, tranquilo? E que eles tendem a intensificar esse efeito. E professor, qual é a consequência da intensificação desse efeito? O aquecimento global. O aumento da temperatura. Tranquilo? Deu para entender essa primeira parte de efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural, mas pode ser o que? É intensificado por ações humanas. Nós temos também a camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? O ozônio é um filtro que impede de 100%, 50%, impede a passagem total da luz do sol, dos raios UV para a terra. Então nós temos um filtro que nós chamamos de camada de ozônio. O problema é, a camada de ozônio está sendo destruída, que é o que nós conhecemos como destruição da camada de ozônio. Tranquilo? Então a destruição da camada de ozônio acaba tirando o efeito filtro que o ozônio tem sobre esses gases, sobre essas radiações. Então, destruindo essa camada, os raios vão passar direto, onde vai causar também o aquecimento global, onde pode aumentar o índice de câncer de pele. E semelhante aqui no slide, a luz do sol, nós temos a camada de ozônio, beleza? Que fica na estratosfera, tranquilo. E se ela for destruída, vai passar muito mais raios solares. E tudo isso, a intensificação do efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, ele aumenta, intensifica a temperatura. Sabemos que o efeito estufa é um fenômeno natural. O problema tem sido a intensificação dele. Se não houvesse o efeito estufa, não teria como ter vida no planeta. Tudo seria congelado. Então não conseguiríamos viver no planeta. Mas o problema maior está sendo a intensificação causada por quem? Pelos gases, estufas, CO2, proveniente da queima de derivados do petróleo, né? Que são os combustíveis fósseis. Nós temos o CH4, que é o gás metano, proveniente de lixos e também até mesmo de animais ruminantes, que se alimentam durante a sua digestão, acabam liberando metano para a atmosfera. Metano, um dos gases do efeito estufa. Então é por isso que acabam culpando os animais, os gados, como causador do aquecimento global. Atentem-se para os gases estufas, atentem-se para os gases que contribuem para o aquecimento global. CFC, que é o clorofluocarbono, né? Muito utilizado em aerosóis, refrigeradores, ar-condicionado. CO2, muito na queima de combustíveis fósseis. E nas queimadas também, CO2, né? Dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênios, que também são liberados na queima de indústrias e em carros. A grande consequência do aquecimento global é o quê? O aumento, é o derretimento das calotas polares. Opa! Se eu tenho o derretimento das calotas polares, eu tenho o quê? O aumento do nível do mar. Então os países, as cidades litorâneas serão o quê? Desaparecerão com o aquecimento global. Uma das consequências. Não podemos esquecer também que tudo é uma consequência um do outro. Nós temos a chuva ácida. O que que vem ser a chuva ácida? Queimamos os combustíveis, nas indústrias, nos carros. E essa queimada, essa queima, ela libera dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Então, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio são liberados para a atmosfera. Quando são liberados para a atmosfera, reagem com a água da chuva. Então, óxido de enxofre e nitrogênio, reagindo com a água da chuva, irão formar ácidos. Que nós conhecemos como ácido sulfúrico e ácido nítrico. São os dois principais gases contribuintes para a chuva ácida. Lembrando que toda chuva é levemente ácida. Mas, devido a essa liberação excessiva de óxido de enxofre, óxido de nitrogênio. Intensifica o que? A chuva ácida. Diminui bem mais o seu pH. pH abaixo de 7. Lembramos que é ácido, né? Então, CO2 e NO2 aumentam a chuva ácida. Professor, qual a consequência da chuva ácida? Chuva ácida destrói monumentos, né? Destrói estátuas, órgãos públicos, praças. E também ela pode causar câncer de pele. E também nós temos a questão do solo. Solo muito ácido não é toda planta que dá. Então, nós temos a acidificação do solo prejudicando a agricultura. Tranquilo? Deu pra entender a chuva ácida? Pra diminuir a chuva ácida, você precisa diminuir as queimadas que tem o quê? Excesso de dióxido de enxofre e de nitrogênio. Ok? Lixo. Nunca confie em quem joga lixo no chão. Jamais. Quanto mais lixo, mais problema. Porque excesso de lixo é volume. É um excesso de volume de lixo. Onde coloca esse lixo? O que ele pode causar? Excesso de lixo pode o quê? Aumenta a proliferação de transmissores, de vetores transmissores de doenças. Fora que vai acabar interferindo no lençol freático, né? Porque tudo tem uma consequência, tranquilo. Fora que os descartes dos lixos, muitas vezes, não são adequados. Por isso que você vai em um mercado, vai em um shopping lá, sempre tem uma lixeira pedindo pra você descartar pilhas, baterias, lâmpadas. Por quê? Porque o descarte precisa ter um cuidado. Se ele for descartado em qualquer lugar, os componentes daquela pilha, daquela lâmpada, vão causar alguns problemas. Até mesmo em nós, na cadeia alimentar, porque alguns animais acabaram se alimentando daquilo, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre os metais pesados. Metais pesados vêm, muitas vezes, desses lixos e que têm um grande efeito na saúde. Tranquilo? Então, deu pra entender? Na aula de hoje, nós vimos chuva ácida, efeito estufa, destruição da camada de ozônio, aquecimento global e um pouco sobre lixo. Vamos exercitar agora? Nós temos uma charge aí, né? Colocaram a cúpula do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Culparemos as galinhas. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global. Olha aí, gente! Uma questão muito parecida, já caiu no Enem, falando sobre o aquecimento global. De que que ele tá falando? Que a vaca, que os gados são culpados pelo aquecimento global. Aí ele diz, uma contribuição maior do que o setor de transporte. Os gados têm uma contribuição maior para o aquecimento global do que o setor de transporte. Por quê, galera? Você lembra o que que nós falamos? Vamos lá! Os gados, os animais, no seu processo de digestão, acabam liberando o quê? Metano. Então, libera gás metano. Gás metano é o quê? Um dos gases estufas. Então, resposta correta, letra A. O metano é liberado durante a digestão. Tranquilo? Deu pra entender? Olha essa segunda questão. Um importante avanço na indústria automobilística refere-se aos dispositivos chamados conversores catalíticos trifásicos. Esse aparelho, que substitui o caso de escape comum, converte cerca de 95% dos gases nocivos em produtos relativamente inofensivos. No Brasil, as primeiras levas de veículos com este dispositivo chegaram ao mercado em 92. Este conversor apresenta um problema a ser resolvido. Ele transforma monóxido de carbono, que é altamente tóxico, em dióxido de carbono, que, embora seja bem menos tóxico, apresenta um efeito prejudicial de grande preocupação para a sociedade atual. Assinale a opção que corresponde a este efeito. Galera, a questão está falando de liberação o quê? De CO2. Né? Que ele apresenta um efeito prejudicial para a atmosfera. E galera, vamos lembrar aí. CO2 é o quê? É um gás estufa. Gás estufa intensifica o quê? O efeito estufa. Resposta correta, letra D. Tranquilo? Galerinha, não deixem de acessar mais sobre esse slide, sobre essas aulas, e até mesmo uma lista de exercícios auxiliares sobre a aula de hoje, tá? Acesse a plataforma Eduque. Tchau. 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 Tchau.